Vem amor Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Há muito tempo que eu espero, um momento pra te falar Que te amo e que te adoro, não sei viver sem o seu olhar Mas você está distante, até nem sei se vai voltar Eu fico triste, desesperado e continuo a me chamar Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Há muito tempo que eu espero, um momento pra te falar Que te amo e que te adoro, não sei viver sem o seu olhar Mas você está distante, até nem sei se vai voltar Eu fico triste, desesperado e continuo a me chamar Vem amor, vem amor Vem amor, vem dar fim na solidão Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Vem amor, é grande minha paixão Vem amor, vem dar fim na solidão Vem amor